Olá, eu sou Raquel Rochino e estou substituindo Isabela Boscovi, que está de férias. Esta semana estreia o filme nacional mais aguardado do ano. Isso mesmo, o Capitão Nascimento está de volta. Mas antes vamos falar dos filmes para a molecada, afinal 12 de outubro, além de feriado nacional, é dia das crianças. Depois dos pinguins, é a vez das corujas ocuparem a telona e a imaginação dos pequenos, com a lenda dos guardiões. Soren é uma jovem coruja que é sequestrada e levada para um orfanato, onde será obrigada a fazer parte de um exército. Ele e seus amigos escapam e saem numa aventura em busca dos guardiões de garrul. Esses combatentes legendários podem ajudar a livrar o reino dos vilões. Outra dica para a criançada é o longa brasileiro Eu e Meu Guarda-Chuva. E o que dizem é que desde quando o barão morreu, a escola ficou assombrada pelo fantasma dele, o barão von Stauffen. No último dia de férias, três amigos resolvem visitar sua nova escola. Mas o local é assombrado. E agora Eugênio e Cebola têm de resgatar a amiga Frida, que foi raptada pelo fantasma do barão. Prazer, barão von Stauffen. O policial mais famoso do cinema brasileiro está de volta. O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Tropa de Elite 2 mostra o Capitão Nascimento dez anos depois do primeiro filme. Ele se tornou comandante-geral do BOP e subsecretário de inteligência do Rio de Janeiro. Se antes o Caveira lutava contra o tráfico de drogas, agora ele precisa enfrentar inimigos bem mais poderosos. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. Uma guerra, isso pode ser fatal. Nossa, minha, tu não tem como provar nada contra a gente, não. Nossa equipe preparou um infográfico especial sobre uma cena do filme. E você acessa no site de Veja. E eu me despeço com uma cena do longa The Runways, que também estreia nesta sexta-feira. O filme conta a história da banda formada só por mulheres, que agitou o rock dos anos 70. The Runways had the most chance of any group I've seen To tear this world apart. Obrigada pela audiência e nos vemos na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!